Mãe B Povoar magique Flávia Coelho Parei, perdi, brinquei, joguei, zoei com o showbiz Aproveitei do pouco, pouco tempo que deu Quebrei, colei, voei, fugi, não deu, mudei Isso aí, isso aí, isso aí Que solução? Apareceu, se acabar? Problema meu, continuar, pode desistir Enquanto eu tempo, mas vou ter que prosseguir Se o rap é bom, cê quer pressão Cola a mão e chama a chamada do meu coração Palavreado, dá licença do meu português Uma lavada liberada é a primeira vez Pare de perder tempo Contra lalá de amor Sai, 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 sai Como tá não com Pare de perder tempo Contra lalá de amor Eu conto, tá no amor Eu conto, tá no amor Eu conto, tá no amor Pare de perder tempo Contra lalá de amor Tá no pé, tá no pé Tá no, tá no com Tem gente querendo provar Fazendo foto, tá na rede a patrocinar Amor inferno enquanto duro e perto de acabar E o sorriso, falsa, fake Mal domingo e coleção de fake Sozinha eu consegui Atravessar com te encaiada Gostar mais de mim Há uma lavada liberada em primeiro lugar Há uma lavada liberada em primeiro lugar Há uma lavada liberada em primeiro lugar E a gente sonhei Sai, 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 sai Pare de perder tempo Contra lalá de amor Sai, 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 sai Pare de perder tempo Contra lalá de amor Eu conto, tá no amor Eu conto, tá no amor Gol Pare de perder tempo Contra lalá de amor Tan no pé, tan no pé Tan no, tan no, go Compeam com, tan no, tan no Compeam com, tan no, tan no, tan no Compeam com, tan no, tan no, tan no, tan no Legenda Adriana Zanotto